Olá pessoal, eu sou o professor Lassi, matemático e físico do Céu Prédio Estimular de Belo Horizonte e eu vou estar falando com vocês nessa aula sobre regras de três simples. Regra de três, assim, simples ou composta, mas enfim, regra de três, nada mais é do que um dispositivo aplicado na resolução de problemas de matemática. Os problemas de matemática nos quais eu vou estar aplicando regra de três, ou que devemos aplicar o nosso conhecimento de regra de três, eles são bem característicos. Essa regra de três seria chamada de simples quando tiver somente duas grandezas variando, composta quando tivermos mais de duas grandezas variando. E aqui a dificuldade muitas vezes consiste em estabelecer a relação entre essas grandezas, se elas variam de forma diretamente proporcional ou se inversamente proporcionais. Vejam bem, quando duas grandezas aumentam simultaneamente, diretamente proporcionais. Quando duas grandezas diminuem simultaneamente, inversamente proporcionais. Quando ocorre com duas grandezas, situação em que uma aumenta na medida em que a outra diminui, aí eu tenho grandezas o que? Inversamente proporcionais. Mas para mostrar tudo isso para vocês, o ideal mesmo é resolvermos aqui alguns problemas de regra de três simples. Vamos comigo? Problema número 1. Uma escola de primeiro grau fornece merenda para 1.800 crianças e possui, no início do ano, ingredientes suficientes para alimentar os alunos por 230 dias. Decorridos 52 dias, ingressaram na escola mais 336 estudantes. Se a escola não receber ingredientes adicionais, pode fornecer merenda para todas as crianças por mais X dias. Então, X é... Então, temos aqui que 1.800 crianças têm ingredientes para elas se alimentarem durante 230 dias. Só que chegaram lá mais algumas crianças, mais 336 crianças. E isso ocorreu 52 dias após o início do ano letivo. Então, quando chegaram as novas crianças, eu tenho que observar que o alimento que eu tenho lá não dá mais para 230 dias. São 230 dias, menos 52 dias. 10 menos 2, 8. 12 menos 5, 7. 178. Resumindo, o alimento que eu tenho lá neste momento, dá para 1.800 crianças se alimentarem durante 178 dias. Então, vamos lá. Crianças, 1.800 crianças. Crianças, dias, 178. Chegamos lá, mais 336 crianças, eu passo a ter quantas crianças então? Eu passo a ter 1.800 mais 336. Ou seja, adicionando 2.136 crianças. É o que eu tenho lá agora. E para essas 2.136 crianças, a alimentação dará para X dias. Ok? Beleza? Muito bem. Venham pensar comigo. Eu tenho uma quantidade de alimentos que dá para 1.800 crianças se alimentarem durante 178 dias. Se eu tiver lá 2.136 crianças, esta mesma quantidade de alimento vai dar para mais tempo ou menos tempo? Mais dias ou menos dias? Ora, se são mais pessoas para consumir, o alimento vai acabar mais rapidamente. Vai dar para menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais. E você vai colocar um ID inversamente proporcionais. Onde aparece a variável, eu chamo de comando. É o meu referencial. E assim temos. Então, vamos lá. 178 está para X, que é o meu comando. Assim como, vai ter que inverter. Inversamente, 2.136 está para 1.800. Muito bem. E fazendo o produto dos meios, igual ao produto dos extremos, vai ficar assim. 178 vezes 1.800. Vamos dividir agora membro a membro por 2.136. 2.136. Ah, nem. Não estou animado não. Vocês estão multiplicando isso aqui? Será que não dá para fazer aqui um cancelamento? Será que, por exemplo, será que 2.136 é divisível por 178? Se for, vai nos ajudar bastante. Bom, dá 1. Dá 1. Dá 1. E a esperança está aí no ar. 13 menos 8. 10 menos 7. 0. Desço 6. 356. Dá 2 e resta 0. Eita. Eita. Chique demais. Então, eu posso cancelar 178 e 2.136. E vou obter 12 como quociente. Então, o meu cálculo agora é dividir 1.800 por 12. 1.800 por 12. Então, está fácil. Vai dar 150. Então, o alimento que se tem agora, dá para mais 150 dias. E a opção correta é a letra E. Beleza? Problema número 2. Uma certa quantidade de açúcar foi adquirida para que fosse consumida por 20 pessoas em 6 dias em uma colônia de férias. Contudo, 5 pessoas decidiram não comparecer. Mantendo-se o mesmo consumo diário por pessoa, essa quantidade de açúcar será consumida em quantos dias? Temos aqui uma regra de 3 simples ou composta? Hã? Isto. Simples. Porque só tem duas grandezas variando. Não é isso? O número de pessoas e o número de dias. Então, 20 pessoas têm esse alimento para 6 dias. E agora, como 5 pessoas decidiram não comparecer, eu tenho agora só 15 pessoas. E a quantidade de alimentos não mudou, não alterou. Venham pensar comigo. Se o alimento que eu tenho dá para 20 pessoas durante 6 dias, para 15 pessoas, essa quantidade de alimento dará para mais tempo ou menos tempo? Hã? Mas, obviamente, menos pessoas consumindo, vai dar para mais tempo. Então, grandezas, de novo, inversamente proporcionais. E vamos então à solução. 6 está para X, assim como 20 para 15? Não, inversamente, 15 para 20. Beleza? Podemos fazer aqui uma simplificação. Dividindo os termos da razão por 5, eu tenho 3 quartos. E o produto dos meios, 3 vezes X, é igual a 6 vezes 4, que é 24. Dividindo o membro, a membro, por 3, X é igual a 8. Então, o alimento dará para 8 dias. E a opção correta é a letra A. O problema está resolvido. Problema número 3. Suponha que 4 técnicos judiciários sejam capazes de atender, em média, 54 pessoas por hora. Espera-se que 6 técnicos, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender, por hora, a quantas pessoas? Mais uma regra de 3 simples, porque temos aqui somente duas grandezas variando. O número de técnicos e o atendimento por hora. Ok? Muito bem. Vamos lá, então. 4 técnicos atendem a 54 pessoas por hora. 6 técnicos atenderão mais pessoas ou menos pessoas? Obviamente, mais técnicos atenderão mais pessoas. E aí, as duas grandezas estão aumentando simultaneamente, diretamente proporcional. Beleza? E aqui eu tenho o meu comando, 54 está para X, assim como 4 está para 6. Não é inverso, é diretamente proporcional. Então, 54 sobre X é tal e parê, 4 por 2 e 6 por 2. Simplicamos a fração. Produtos meios igual ao produto dos extremos. O produto dos extremos igual ao produto dos meios. Não faz aí nenhuma diferença. 2 vezes X é igual a 3 vezes 54. 2 vezes X é igual a 3 vezes 54. Observaram? Fiquei com preguiça de fazer a cálculo. Eu vou dividir membro a membro por 2. Cancela. E X é igual. 54 dividido por 2, 27 vezes 3, 81. Então, o atendimento será de 81 pessoas por hora. E a opção correta é a letra D. Foi muito fácil, não pessoal? Pois é. Este assunto, como todos os outros assuntos da matemática, estão lá, nesse site que vocês estão vendo aí, em vídeos que durem em média de 50 minutos, com abordagem completa da teoria, resolução de problemas de livros didáticos, questões vestibulares, ENEM, concursos, vale a pena. Espero vocês lá. Tchau. Tchau.